Ninho C10, aqui tem qualidade Ninho, Ninho C10 Se chifre é dor de cabeça, toma de piranha que passa De boca em boca, de cama em cama Mentir pra mim, falar que ama Quem acredita em vaca é chifuro Eu só tomando fama de ganho Na boca do povo eu sou celebridade O corno mais famoso da cidade Do que adianta eu perdoar de novo Se eu sei que amanhã cê tá com outro Olha bem pra mim, tô dilacerado E como corno eu já tô verificado E como corno eu já tô verificado Olha bem pra mim Tô dilacerado E como corno eu já tô verificado E como corno eu já tô verificado Olha bem pra mim De boca em boca, de cama em cama Mentir pra mim, falar que ama Quem acredita em vaca é chifuro Eu só tomando fama de ganho Na boca do povo eu sou celebridade Na boca do povo eu sou celebridade O corno mais famoso da cidade Do que adianta eu perdoar de novo Se eu sei que amanhã cê tá com outro Olha bem pra mim, tô dilacerado E como corno eu já tô dilacerado E como corno eu já tô verificado E como corno eu já tô verificado Olha bem pra mim Tô dilacerado E como corno eu já tô verificado E como corno eu já tô verificado Olha bem pra mim